No Seu Olhar No Meu Coração Na Magia De Um Sorriso Me Apaixonei Fui Sem Pensar E Sem Que Eu Percebesse Já Estava Afim Tomado Pela Chama Louca Da Paixão Uma Felicidade Aqui Dentro De Mim Não Foi O Acaso Que Te Pôs No Meu Caminho Tenho Certeza Estava Escrito Em Algum Lugar Nem Sei Do Tempo Que Eu Andava Tão Sozinho Você Chegou Em Minha Vida Pra Ficar Me Entregue Inteiro Em Suas Mães Amar Você É Bom Demais Você Ganhou Meu Coração Não Diga Adeus Te Amar Não Diga Adeus Adeus Não Foi O Acaso Que Te Pôs No Meu Caminho No Meu Caminho Tenho Certeza Estava Escrito Em Algum Lugar Nem Sei Do Tempo Que Eu Andava Tão Sozinho Você Chegou Em Minha Vida Pra Ficar Pra Ficar Me Entregue Inteiro Em Suas Mães Amar Você É Bom Demais Você Ganhou Você Ganhou Meu Coração Não Diga Adeus Jamais Não Diga Adeus Jamais Não Diga Adeus Não Diga Adeus Jamais